Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Campeonato Carioca 2021, nona rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, volta redonda com 20 pontos. Em segundo lugar, Flamengo com 19 pontos. Em terceiro lugar, Portuguesa com 17 pontos. Em quarto lugar, Fluminense com 16 pontos. Em quinto lugar, Vasco da Gama com 13 pontos. Em sexto lugar, Botafogo com 12 pontos. Em sétimo lugar, Madureira com 12 pontos. Em oitavo lugar, Resende com 11 pontos. Em nono lugar, Boa Vista com 10 pontos. Em décimo lugar, Nova Iguaçu com 9 pontos. Em décimo primeiro, Bangu com 5 pontos. Em décimo segundo, Macaé com 1 ponto. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.